Música Chovendo em Salvador pra cacete Começa logo assim Amor E a gente resolve ir pra rua porque Eu tenho dentista hoje E tem que resolver algumas coisas também Mas tá chovendo muito Muito, muito, muito Pra quem perguntou se ia ter veda Não vai ter veda Porque eu não me programei nada Por veda desse mês de abril Eu vou complicado fazer veda Sem programação, mas eu vou tentar trazer vídeo Pra vocês um dia sim, um dia não Tá bom? Mas eu não vou me comprometer com veda Tá? Então vamos lá Eu tô indo agora pra São Cristóvão Que você vai entrar aqui Que eu vou ver o negócio do banner De lá do salão Tá? E vamos de vlog, né? Vou tentar gravar um pouco do meu dia Debaixo de chuva Porque em Salvador tá o caos Chovendo Desde oito horas da manhã que eu tô acordada Pra sair de casa E só conseguimos sair agora Quase onze horas da manhã Ah, vamos lá Ai Amor deixou a jornada com a Roberta A gente acabou de tomar um banho Não vou nada Tomou assim, me melou Que melada Lama Banho lindo, maravilhoso Banho lindo, tomou banho Já tinha tomado banho pra sair de casa Tomou banho de lama? Pelo menos Nem que gostei Só você que gosta Com a mãe de lama E tu não ia dizer mais? Não sei Vamos que eu vou continuar aqui Tá? Chegando Já com o Mussurum Olha se eu sou Gustavo E durante o dia E vocês vão ver aí Como é que vai ser meu dia hoje Tá complicado Muita chuva não deu certo Muita chuva não dá certo Não Então, porque vai molhar meu cabelinho E eu vou ter que fazer o cabelo de novo Eu estou com preguiça Ah Ai, meu Vocês verem como é que tá o tempo em Salvador A gente vai pra Barra agora A gente vai pegar a orla Só indo de Itapuã Chegando em Piatã Olha, gente Olha a orla Vou tentar mostrar pra vocês Há tempo que eu vou tá rindo, meu Olha isso Fazer vlog Mostrando a praia pra vocês Chovendo é ótimo, né? Rápido É maravilhoso chovendo Mostrando a praia Mostrando a praia Chovendo é ótimo Não é? É ruim Horrível E... Estamos chegando em Piatã Sai de Itapuã Chegando em Piatã Sai de Itapuã Sai de Itapuã Sai de Itapuã Chegando em Piatã Porque daqui pra baixo A gente vai ter que pegar a orla Tá? É guia turista? É guia turista Eu vou fazer o vlog Com vocês Mostrando as praias de Salvador Vou tentar fazer isso Mas não chovendo, tá? É só pra dizer Que eu tô indo E até aqui É melhor você Lá no chovendo Chovendo? Vou fazer vlog Chovendo Vou mostrar logo aqui, ó Tá chovendo Tá? Então a gente vai seguir Viagem pra Barra E de lá eu Falo com vocês Mais um pouquinho Tá bom? O dia vai ser muito doido Caramba, a pessoa Ai, eu tô do tipo de boca torta Aliás, minha boca tá torta A cabeça é dentista A caverna do queiro Ou o dente siso Sei lá não Dessa merda É um negócio que dói E a gente já fala Que é só pressão Minha boca tá torta Minha boca tá torta Acerta? Não dá Não torta É que eu pego o martelo Pra acertar Você não me ama Ah, senhor Eu amo muito De coração Perfeito Anestesia Anestesia Ela deu só três Anestesia Eu queria mais Essa porra dói Carrocar Deixa eu ser fresca Vai Porque ele foi você Claro Antes de você O que eu É sério Minha boca tá torta Gente Eu tô torta Vou lá de carro Não tem um Ai, eu vou sorrir não É que eu vou acertar Com o martelo Eu tô indo pra casa agora Eu tenho que comprar O remédio que eu vejo Que eu vejo que passou Olha como eu tô falando Ah, eu não vou comer mais nada Hoje com essa boca assim É bom que eu vou comprar chocolate Roupa empada Coxinha Pão baú Não vou comer nada disso Sem nenhuma Cheguei em casa Fico do ver Vai que soba ali Vou comer uma que soba Ia que soba É, se for Ia que soba Você vai correr Ah Ah Bom, meninas Quando chegar em casa Acho que a anestesia já passou Não vou falar direito com vocês Fiquei com essa boca torta Não dá não Ai, tá daqui a pouco Minha boca tá torta A cara da pessoa Acabei de chegar em casa Ai, tirei o... A gase que tava na boca Não tô conseguindo nem engolir a saliva Tá doendo Isso aqui tudo Parece que eu tô com a garganta inflamada Tá Tá doendo mesmo Não sei se ele já passou Quer dizer, tá passando Minha boca já voltou a normal Eu cheguei Só fiz tirar o sapato E deitar no sofá Mas Dá pra ver que tá inchado Tá E... Ai Como dói, gente Como dói Ainda falta arrancar mais três Eu tirei logo esse hoje Porque tava me incomodando muito Até pra comer É... Tava me incomodando Porque a gengiva tava Cobrindo Mas o dente que dói é dentro de siso O dentiqueiro Não sei como é que chama aí na sua região Aqui é dentiqueiro Tá Vou ficar aqui no meu sofrimento Porque dentista não é de Deus Gente, isso dói E além de Faltar arrancar ainda mais três Não tem que terminar ainda o tratamento Que é a restauração E... A limpeza e tudo E aí vai E eu vou descansar um pouquinho Pra ver se a dor melhora Pra ver ainda o que é que eu vou fazer pra comer, né Porque não vou poder mastigar nada Errou A polícia tenta encontrar uma... E aí votei Tão um pouco melhor Deixa eu tentar baixar aqui a travisão Tá Pronto Tão um pouco melhor É... Vídeo doido esse, né Eu comecei a falar que ia ter vlog no meu dia Mas... A chuva não permitiu Então... Por isso apareceu só essas partes É... A primeira parte Eu no carro Tá Não deu pra gravar vlog É... A gente foi resolver o banner hoje O vlog salão É... Daqui a dois dias o rapaz vai me entregar E eu queria gravar pra vocês e tudo Mas... Não deu por conta da chuva Sai com o celular na mão É... E de lá fomos pro dentista E... Eu arranquei o meu dente do siso Ou dente de queiro Depende da sua região E vocês viram aí o meu estado aí Como é que eu fiquei É... A anestesia passou mais agora Tô conseguindo falar É... Tô conseguindo engolir a saliva Porque eu não tava conseguindo Doía muito É... O dente do siso O meu dente do siso Ele não tava com a coroa Então... Ela teve que fazer muita força mesmo Pra poder arrancar ele E... Gente, quando eu vi o dente lá na... Na bandeja lá Que ela joga lá Eu fiz... Isso não é um dente Isso é um monstro Eu acho que... Quebrou Ela teve que... Tirar de duas partes Primeiro E a segunda E doeu muito Mesmo estando anestesiada A anestesia que ela me deu Foi muito forte Muito, muito forte mesmo É... Mesmo estando anestesiada Doeu bastante Eu vou... Tentar colocar assim Porque minha mão tá aparecendo na câmera Doeu bastante É... O lip foi pra academia Ele mala de noite E eu... Vou ficar de repouso É... Ah, fiquei logo o dente Logo... Fiquei logo hoje Porque... Tava me incomodando muito Até pra comer Os outros três Dentro do siso Não me incomodam tanto assim Mas... Mas... Esse de cá de baixo É o que mais me incomoda Pra comer Porque a comida acaba Como a gengiva É... Pelo que eu entendi Que ela falou Como o organismo Está expulsando ele E a gengiva Teima em cobrí-lo E ele estava furado Então toda mão que eu mastigava Comia alguma coisa Caía nele E acabava entrando nele Porque ele estava furado E acabava me dando dor E acabava me inflamando Então ela passou Dois remédios Pra eu tomar Cadê meus remédios? Estou ali em cima Que foi Uma amoxilina Pra eu tomar Em oito e oito horas E... A... Acho que é Medalina Meuzalina Negócio desse Pra eu tomar De doze em doze horas Então já tomei um remédio E... Estava até com um pouco de febre Estava toda enrolada Agora aqui Eu pedi pro Lipe Compar um sorvete Pra mim Compar um pote de sorvete E... Uma farinha lá Que tá Porque é a única coisa Que eu vou conseguir comer Até conseguir tirar esses pontos Até conseguir mastigar direito Porque eu não consigo Mastigar com esse lado Mais do lado de cá Então Eu fiz um mingau De maisena Porque minha farinha Minha crema gema acabou Eu fiz um mingau De maisena De chocolate Claro Eu coloquei um pouquinho De nescau Sem açúcar Porque o chocolate Já tem açúcar Pra tomar Pra ver se eu consigo Tomar alguma coisa E lá Quando eu for dormir Eu vou Tomar um mingau De farinha lá Que tá E tudo Frio Então eu já vi Que eu vou ficar Mais ou menos Os quatro dias Se conseguir comer Nada sólido Só mingau E pão com leite Já tô vendo isso Tá bom Então desculpa aí O vlog Se você ficasse falando O vlog do meu dia Foi meio complicado Só deu pra gravar Essas partes aí Que vocês viram Tá bom Eu vou tentar fazer O vlog do meu dia Lá no salão Mas Eu vou faço Eu Como eu abri agora Não tô tendo cliente Então não tô fazendo Muita coisa lá no salão Não tá Tô ficando lá Porque tem que ficar Meia porque abriu agora Então Eu vou ver se eu tiro um dia E eu vou fazer o vlog Do meu dia Pra vocês Tá bom Minhas E desculpe aí Pelo Veda Porque realmente Não deu Eu não me programei Nada pro Veda Então não vai ter Veda Enquanto meu mingau Desfria Eu vou tomar Um banho Agora Eu esqueci De levar A garrafa De cerveja Eu vou tomar Um banho Agora Tá E vou assistir Algum filme No computador Até a novela começar Então é isso aí Pra quem me pediu Beijo Sinto-se beijados Pela Lili Tá bom Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Dá seu like aí Pra ajudar a pessoa E A partir desse mês Aí vai ter novidade Dispondo só os recebidos Chegar Pra eu contar a você As duas novidades Do canal Tá bom E é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus Que agora eu vou tomar banho E vou descansar mais um pouquinho Tchau amores